Música Tem 8 minutos e 15 Levantou Jackson, colocou no interior da grande área Brasil surgiu para o gol, voltou para o Denner Engatidou, disparou GOOOOOOOL Do Grêmio Denner 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 O homem da camisa 7 Pegou o rebote de perna direita Enfiou no canto direito de Paulo César E estufa os cordais da Cidadela Alphiverde a 38 minutos e meio A Rádio Ainda está balançando, balançando O Grêmio larga na frente, torcedor do Brasil E agora aqui Bandeiras tricolantes estão tremulando Tremulando, tremulando Torcedor brasileiro Na placar do Alfredo Jacone Denner camisa 7 Um gol para o Grêmio 0 para o Juventude Luiz Henrique Benfica Valeu o puxão de orelhas Que Denner levou dos companheiros de ontem pela manhã Na reunião do Olímpico Está mais aplicado Jackson com o brão lateral com a força extraordinária A zaga passou parcialmente Denner vinha na corrida Pegou o rebote Chute rasteiro Grêmio 1 a 0 Antônio Augusto Pois bem fica O Denner na quinta partida Com a camisa do Grêmio Está marcando o seu primeiro gol Dezesseis horas Nove minutos Trinta segundos Está acabando com esse tabu De o Grêmio não ganhar A seis jogos em Caxias O Grêmio dominava o Juventude Mas não conseguia a jogada final No acabamento Chute e a gola Agora a bola foi colocada na área No arremesso lateral Do Jackson E no rebote Bem colocado Denner Marcando onde havia